Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, essa semana eu estou trazendo aqui para indicar uma obra que foi um presente, um presente para o meu filho Antônio, que foi dado pelo grande amigo, parceiro, meu grande irmão Alfredo Lima, farelo de Iquiá. E é uma obra escrita de uma maneira poética e com teor político e social, trazendo questões profundas para serem analisadas. E nessa obra você vai encontrar aqui questões como o racismo e a discriminação. De que obra que eu estou falando? A Neta de Anitta, do Anderson de Oliveira, ilustrações do Alexandre Rampazzo, da Maza Edições. Olha, você vai conhecer a história de Tainá, a neta de Anitta. Tainá é uma menina cega, mas que adora todos os dias ir para a fonte. Ela vai à fonte buscar água e tem um cachorrinho que é seu companheiro. Até o dia em que ela chega em casa e, entristecida, diz a avó que as pessoas diziam baixinho, bem baixinho, que ela era negra e que isso não era bom. Então, ela sofre o racismo, a discriminação. Uma questão que tem que ser discutida, tem que ser falada, tem que ser trazida à tona. Afinal de contas, não podemos negar que vivemos em um país onde o racismo está presente o tempo inteiro, em todos os lugares. E olha, para amenizar a dor da neta, a avó Anitta conta uma história. Uma história dos seus ancestrais, mostrando a força dos ancestrais, a beleza da cor, a beleza dos cabelos, a força que tem o negro. E escrito de uma maneira extremamente poética, delicada, mas como eu disse, com alto teor político-social, trazendo aí questões importantíssimas para serem discutidas. E olha, eu ouso dizer que é uma obra que agradará crianças e adultos. Crianças de todas as idades, adultos de todas as idades. Recomendo aí a leitura para crianças a partir de 9 anos, uma leitura acompanhada por adultos, a partir aí dos 5, 6 anos. E olha, é uma excelente leitura, hein? Não percam essa oportunidade de conhecer a obra. A neta de Anitta, do Anderson de Oliveira, com ilustrações do Alexandre Rampazzo, da Maza Edições. E quero agradecer aqui ao Farelo, ao Fredo, pelo presente que ele deu ao meu filho, e a mim, e a minha esposa, e a toda a família. Muito obrigado. E hoje, mais uma edição do Livros em Todos Lugares aconteceu lá no bairro nacional. Mais de 11.200 livros distribuídos em 4 anos na comunidade. É isso aí. Farelo de Kial, Fredo Lima, um grande promotor da leitura, um incentivador de leitura, formador de leitores. E é isso. Se vocês curtem meu canal, se vocês gostam aí das dicas, deixem aí um comentário aqui embaixo, mandem uma mensagem, inbox no Facebook. E se vocês não gostam, deixem também uma crítica positiva para que eu possa melhorar o trabalho. Boa semana, boa leitura, ler é criar asas. Tchau, tchau. Tchau.